Vamos voltar agora ao vivo com a repórter Maria Maciel, que vai nos trazer mais informações sobre a vacinação para este final de semana aqui em Maceió. Vamos saber então os detalhes e o que em quem se vacina. Será que a faixa etária poderá avançar ou não, Maria Maciel? Nos atualize, Maria! A vacinação neste final de semana permanece com essa faixa etária dos 52 anos. Então as pessoas a partir de 52 anos podem se vacinar contra a Covid-19. Neste final de semana estarão em funcionamento os oito pontos na capital e também o ônibus da vacina. Aqui a gente está num shopping aqui em Mangabeiras, vou até pedir para o Elton mostrar aqui a movimentação. A procura hoje está um pouquinho grande, a gente vê muita gente aqui aguardando. E neste final de semana os pontos funcionam no seguinte horário, das nove da manhã às 16 horas. O ônibus da vacina vai estar estacionado no espaço infantil do Parque Sustentável no bairro da Santa Lúcia. Então as pessoas têm essas oito opções, oito mais uma, que é o ônibus, nove opções para se vacinar com a primeira dose das vacinas. Ou AstraZeneca ou da Pfizer. Nos dois shoppings da capital, o que fica aqui na parte baixa em Mangabeiras e também na parte alta, próximo ali ao Benedito Bentes, estão vacinando também a segunda dose para quem precisa tomar a Coronavac. Nos outros pontos, a AstraZeneca, a segunda dose, também está sendo administrada. Então é só a pessoa escolher mesmo o local que fica mais próximo de casa, ou o ponto fixo, ou o drive-thru. São dois, o que funciona no estacionamento do Maceio Shopping e o da Justiça Federal. O ônibus, que é essa vacinação volante, ou então os pontos fixos espalhados pela capital. Então a gente ainda segue nessa faixa etária dos 52 anos. Ainda não houve nenhum anúncio de que essa idade será baixada para 51, por enquanto segue essa informação. Então todo mundo que não se vacinou, ou até mesmo as pessoas que têm acima de 52 anos, pessoas com comorbidades, que sejam de outros grupos prioritários, também podem se vacinar neste final de semana. Sábado e domingo, funcionando nesse horário, não tem corujão, então das 9 às 16 horas. É com você, Wilson.